Fala galera do YouTube, beleza? E eu de novo, é nóis Manutenção, nóis geral Mas em uma for suspente Acompanha aí Então galera, a bike de hoje é essa Bike de hoje é essa A bike de hoje é essa Dá uma limpada na Uma bike né, geral Tá precisando um pouquinho Como eu disse que a gente já participou de duas provas E depois que sai das provas O cara só bate um jato Não faz né Até porque às vezes nem tem como né Então Dá uma boa limpada na bike Relação Aqui é um grupo fechado De horas 6.100 Pé de vela A coroa tá original 32 dentes, o cliente vai colocar Uma 34 dentes Não agora né E Suspensão Pra fazer Manutenção aqui Revisão Certo? Os raios chegam a estar amarelos Esse aqui é de que? Poeira do Estradão galera ó O raio é preto Tá vendo? Ó Certo? Certo? Mas depois de lavada Pneus São Michelin Force XC Né? As Michelin Force XC 2.25 Esse pneu Esse pneu é bem parrudo Eles Tem birros pequenos No meio Pra dar uma boa rolagem Birros maiores E mais espaçados na lateral Pra dar um Um bom grip Nas curvas Ó Certo? Esse pneu garra bastante no chão Segundo o relato do cliente Em questão de 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 Barro né? Estrada Com aquela areia mais solta Ela garra muito Certo? Quando é estradão É ótimo Mas é normal né? É o perfil do pneu é esse mesmo Então vamos lá Vamos nessa E aí galera? A bike já lavada Já deu uma moldada aqui Já né? Elas são lavadinhas Lavei no lugar tá? Tem uns componentes pra isso E aí Cassete limpinho Rodas já lavadas Falta passar uma Agora vou dar uma lubrificada Nas rodas Movimento central E aí E aí a uma suzpa. E aí 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 Apesar de não estar No meu ponto de vista Não está Precisando assim O cliente pediu O freehub né Como eu mostrei Metê-lo de graça Com força Fazer Uma limpeza Dessa parte E a Relubrificação Sem um pouquinho De exagero né Aqui Aqui no meu ponto de vista Exagerar um pouquinho Talvez seja Por Por medo De deixá-lo seco Que também Não é recomendado Realmente Olha aqui galera Já estou fazendo A lubrificação aqui Os rolamentos Isso aqui Eu não tirei Tá Eu fiz a limpeza Eles estão Estão Intactos Esse eu fiz a limpeza No local Tá Ah Porque não tira Eu só tiro o rolamento Quando eu vejo Que ele está bem desgastado Ou quando vai Trocar Tem mecanismo Que você pode ver Esse amarelinho aqui É da gaiolinha Tá Não é porque é sujeira não Você girar o rolamento aqui Você vai girar Girar Vai girar E não tem sujeira Por que Ar comprimido Desengraxante Limpa Sem precisar Tirar do local O que eu recomendo É tirar só um lado Pelo menos Pra poder você ter Liberdade de limpeza Certo O outro rolamento Tá aqui Já lubrificadozinho também Certo Do freehub A mesma coisa O lado de cá São dois rolamentos Certo O eixo Aqui são os estatores Aqui a parte de movimento central Que eu também já tirei Já fiz limpeza Inclusive aqui Desse lugar Do parafusinho Esse que tá amarelinho Aí não sai Tá Já passei escovinha Já batear É Uma partezinha Que fica impregnada Mas Os parafusos Estão aqui Limpos O mecanismozinho Que mostra O local O limitação É Então Bora lá Agora Fechar Fazer o teste Se inscrever Com o graxo Cacete Tá aqui Limpinho O pedido Já sendo colocado No lugar E agora É só aplicar O torque Os rolamentos Lubrificados Adequadamente O do lado De cá Ele já tava Meio travando Realmente Acho que é água Quenta Mas o de lá Tava bem intacto Até a lubrificação Ainda tava boa Depois da limpeza Da lubrificação A história Muda É Galera Aí Central montadinho Levinho Coloquei a roda No lugar Limpada No vídeo Com álcool Retofírico Agora eu vou fazer A desmontagem Aqui Da Suspensão Aí Galera Aqui Já passei o pano Tá Intacto Não tá Mostrando Nenhum desgaste Já tem uma limpada Aqui Pelo menos Essa tinha óleo Caiu uma boa Quantidade de óleo Aqui Olha lá O air lag Aqui ó Tá bem Enxuta 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 mesmo Não tem ó Meu dedo Não sai nem Ó É Ó Era pra tá bem Lubrificado aqui Galera Se ligue Nunca vi Mais de 20 anos Trabalhando com bicicleta Nunca vi isso aqui Adivinha o que é isso As espuminhas Da suspensão Botei Pra limpar E olha só O que ela virou Um mingau Parece biscoito No café Meu Deus do céu Mais de 20 anos Trabalhando com bike Eu nunca vi isso Não lembro De ter visto Em algum Em algum grupo Ou Algum curso Dos que eu já fiz Nunca Galera Não lembro Sinceramente Eu já peguei Bike com muito Mais tempo De uso Com muito Menos Manutenção Isso aqui Pelo menos Não é problema De falta De manutenção Porque ele faz As manutenções Certinho Na bike Né E Eu acho Que essas espuminhas Aqui Vem com material Diferenciado Que as outras Que eu peguei Galera Muito mais tempo Muito mais assim Negligenciado Com questão De manutenção E a gente faz A gente faz A limpeza Da 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 Miserinha Das Espuminhas As For One Aqui é Aquela Roelinha De espuma E limpa A miserável E está Intacta Né Ela cria Uma folga O recomendado É trocar Quando passa Muito tempo Mas Não Chegou A esse Ponto E essa Aqui É a Primeira Segunda Vez Eu acho Que abre A suspensão E Ó E não Estava Seco A suspensão Né Mas Isso aqui Veja Isso Caraca Nunca vi Isso Então Galera Chegou Aqui As Espuminhas Né Os For Once Estamos Em outro Dia Certo Existe Elas Galera Com isso Aqui Mais alto Tá Para Essa Daqui A mais Indicada É essa Mesmo Essa Espessura Tem Mais alto Se você Comprar Mais alto No caso Para uma Suspensão Como essa Não vai Deixar De caber Não Vai Caber Só que Vai Entrar Com Dificuldade Entende E Aí Essa Aqui Tem uma Função Muito Importante Isso aqui Protege Demais A suspensão Porque Ela fica Encharcada Com óleo De banho Né E com isso Ela faz O que A lubrificação Permanente Ali das canelas Das hastes Da suspensão E ao mesmo E ao mesmo Tempo Ela impede Que a sujeira Desça Para a parte Interna Né Se passar Do raspador Ali Que é o primeiro Que é o primeiro Empecilho Para a sujeira Não entrar Certo Ela vai ficar Aqui Então Por isso Que Tem o tempo Determinado Para fazer As revisões Porque A sujeira Que está aqui Se você deixar Por muito tempo Ela vai começar A fazer o que Arranhar A canela Porque vai ficar Areia Sujeira E vai juntar Com óleo Vira aquela Né Aí pode passar Mais para baixo E também Ela Por si só Né Vai começar A virar Uma Uma lixa Por isso É recomendado No tempo certo Fazer as revisões Essa daqui Não tem 100 horas Ainda Tá Por isso Que a gente Está trocando Aqui Só As espuminhas Porque não Era para estar Estragada E estava Estragada Como vocês Viram Aí Beleza Vou fazer Aqui a montagem Né Fazer a Lubrificação E Colocar no lugar Vou dar um Botar ela Num copinho Com Com O óleo Para a gente Colocar ela No lugar Logo após Então aqui Já temos Né Os Retentores Retirados Os seus Anéis Elásticos Limpos Limpos A Base Da suspensão A gente vai Colocar Aquela espuminha Aqui Certo Encharcada Com óleo E logo Depois a gente Vem E encaixa O retentor Novamente Para que o retentor Fique enxuto Tá Para que a graxa Que vai ser Colocada aqui Ela fique A Aderida Ao local Porque senão Ela não gruda Ela desce logo E fica aqui Limpo Certo Certo Aqui já está Ela ainda não absorveu Todo Mas está já Absolvendo Vamos aí Então vamos aqui Coloquei a espuminha No lugar Aqui Encharcadinha E já passei A graxa Aqui Logo após Vê que a graxa Está bem Aderida Ao raspador Certo Eu estou com Uma quantidade De óleo Para um lado Das canelas Que é 15 cc Certo E você For converter E dar 15 mililitros E cc Quer dizer 15 centímetros Cúbicos Convertido A 15 ml Vamos dizer assim Então Vamos Colocar No lugar Então já Coloquei aqui No lugar Certo Está Direitinho Agora eu vou colocar Introduzir o óleo De banho A seringa Com uma mangueirinha Para poder você Ter o alcance Lá para dentro Porque senão O óleo vai cair fora Certo Hoje a seringa De novo Para colocar No outro lado Certo Dando Agora eu vou colocar No outro lado De novo 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 É galerinha, aqui está a suspensão já pronta, o que foi feito, vamos servir aí o movimento central, as rodas, limpei a bike, não foi serviço contratado, mas a gente entrega um pouco mais do que o cliente pede, isso é o que a gente deve praticar, ou você avisa o cliente nesse caso, olha vou ter que precisar tanto, então já faz regra da casa, beleza, foi lavado a bike, como todo, você fez aí relação tudo, lubrificado os dois cubos, feito a revisão dos dois cubos e movimento central, pronto galera, a bike pronta, rodas central, suspensão revisada, as outras partes ainda não chegou no tempo, na verdade não tinha chegado no tempo todo, só o central que estava realmente precisando, mas está revisada, a prevenção sempre é o melhor remédio, então parabéns para esse proprietário aí, a bicha está pronta, o tanque mais uma vez pronto para a guerra, é nóis, por aqui ficamos mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, de deixar aquele seu joinha, que é o seu patrocínio, se quiser patrocinar de alguma outra forma, é só deixar o valeu demais aí embaixo, tamo juntos, deixa a sua opinião e os seus comentários, valeu galera, partir para a próxima, valeu, tamo juntos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, valeu!